Criando Juntos, episódio de hoje, a Princesa Roseli. Era uma vez uma rainha chamada Líria, que deu à luz a uma linda princesa chamada Roseli. Um dia, Roseli recebeu uma visita de uma outra rainha. De repente, ela se transformou em uma bruxa e jogou um feitiço em Roseli. Quando completou 18 anos, bem na hora da coroação, Roseli se transformou numa gata preta. Para surpresa e espanto de todos, Líria, então, perguntou para a bruxa o porquê de tamanha maldade. Por que você fez isso com a princesa? Não suporto ver outra pessoa sendo amada por todos, respondeu. Líria viu sinceridade na fala da bruxa e resolveu perdoá-la. A princesa, mesmo transformada em gata, ronronou de felicidade. E a felicidade foi tanta que transformou a bruxa em rainha e a gata em Roseli. Então, as seis novas amigas deram uma festa para celebrar o perdão e a bondade. Todos no reino ronronaram de felicidade.